Música Música Baixou Música 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 Será? Ah não, subiu Subiu? Bora pessoal Ah, estou descendo agora Tarde o Felipe Saiu Saiu? Saiu Bora Will Está chegando Vamos parar aqui na faraó Vamos parar aqui no faraó Já abriu Vai ficar parado? Ah, está vindo Vai ficar parado 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 É... Já estão com carga? Acabando Acabando de sair da empresa Acabando de sair da empresa Bora Marquei, marquei, marquei Espera aí Vai ficar parado 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 Eu acho que não tem parado Vai ficar parado Vai ficar parado É... Tem uma área de apoio aqui Meu caminhão ia estar 100% detonando Só cabem um só, bem apertado Cade aqui, eu acho Cade doido aqui, acho Oi! 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 Pessoal, tem mais uma área de apoio aqui na minha frente O que passou aí, se tiver aí ainda no final pode parar aí Vai ter mais uma à frente também Ixi! Perdona, papão! Ah, deu ruim, deu ruim Trabalho se foi em 15, eu não consigo pegar não Porra! Então bora, bora! É o que você falou? Trabalho se foi em 15, eu não consigo pegar não Entra lá A gente tá em DLC É, eu nunca joguei EDF normal, bem, para o demote Tá, bancada Se quiser, cara, eu posso até te mandar aqui Só que meio que buga seu jogo Porque você não consegue jogar transferimento inter Você consegue jogar um larinho normal Ah, sei não Tipo assim, é o que eu faço com meus colegas Os colegas não tem condição de comprar as DLCs Eu comprei todas E o do Fugado tem mais de 200 reais de comprar Aí eu mando as DLCs da parte Eles colocam lá na parte do jogo Porque eles funcionam a live E o... Só não funcionam o truquezinho E o do Fugado E o do Fugado Que vai perder Online Deu, tem um prazo Fazer a diferença Só tem nome da Capulha que eu esteja bem E O �mim, vou falar pra você, cara Compensa muito você comprar a DLCs da Truck Porque Cara, sinceramente Eu tenho rodas pra acertar Eu tenho o SDR Eu tenho o Eldorado Nenhum dos napas brazilas Consegue chegar tão perto Da qualidade da DLCs, cara A qualidade das bandas do GTS e do ATS são muito do outro mundo, cara. Agora, eu também tenho. Eu tenho um mapa Rotos Brásico, o jogo de estado de Andan. Tenho o EBR, tenho um mapa EAA, tenho... Até mais um lá, esqueci, mas eu tô jogando mais um Rotos Brásico. E você joga lá esses mapas com mod, ou tem? Ah, eu vou acompanhar o desenho, andando de caminhão normal, deixa eu quebrar. Então, cara, é que a gente tá em mapa de DLC, você não vai conseguir chegar aqui, não tem produção do seu mapa. Nós estamos no Sul da Itália. Ah, verdade, verdade. Foi aqui agora. Se você quiser, me chama no Discord aí, que eu te mando as DLCs. É só que é um fábrico que eu te falei, você não vai poder jogar truques MP não, porque vai bugar seu jogo, você vai ser banhado. Vou poder dizer o que? Repete, por favor. Se eu chamar no Discord, eu te mando as DLCs aqui pra você colocar na sua pasta de jogo, só que vai bugar meio que seu jogo, você não consegue jogar o truques MP. Piratex? Não, não é pro Piratex, ele copia o mapa e coloca lá dentro do Windows. Piratex? Ai, eu desarmei, viu? Tch, tu tá arriscado. Ah, é arriscado. Tô fazendo coisa errada. Olha, tchau. É complicado, cara, eu faço isso com meus colegas. Piratex? 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 Noаждem aqui estão esses multicolores pra o dia ... São aqueles mapas anti-tal BETNIL Hmm, Blog. Quem abrir nada no jogo, deixa eu tirar um outro perfil sem o AP NL eu não posso jogar. Nossa que faltava para... Pode ser ... pode ser não, eu espero que ele diga. É, deixa eu te perguntar ... galera, aí pra geral, mais tarde eu vou jogar 10, tipo, até outro quizão... Hoje a noite, provavelmente, lá pelas 8 e 10, a gente tá aqui no... quer dizer, a gente vai tá lá no América. Aí você deve sentar então, aí a gente joga junto aí. Não, mas vamos entrar assim. Eu acho que eu vou sair aqui, agora vou comprar as Texas uma vez. Se não, vou ficar com ela de novo, mas vou comprar e mais tarde só a gente vê que eu vou pular pro show aqui. É, parece que ainda tem oferta. Que bagulho, se tu quiser alguma dica aí, cara, do que comprar, compra as DLC França, Itália e até Espanha com Portugal, cara. São as DLCs que mais bonita aqui no América, as outras não é muito legal não, eu particularmente não gostei não. Então beleza, mano, beleza, valeu, valeu. Mais tarde, se a gente toque na testa aí, vou pular ali pro RB agora que tá atrasado. Acho que tem oferta ainda, tá? Tá assa. Tem duas semanas acho que tem oferta. Não me engano. Opa, valeu. Saiu. O Bruno e o Brasileiro 23 entram e o rapaziada aí tá com a licença. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. A gente, quer dizer, a gente aqui tem. O pessoal que joga sem jogador aqui tem. Pega a saída à direita. Caramba, peraí que eu to tentando sair aqui. Você entende o escórdio, André? Vire à esquerda. Não, a gente não usa. Não, a gente não usa. A gente entende como é que eles fazem pra reunir a amizade na Steam pra conseguir reunir. Eita, tem um parado aqui. Esse brasileiro aí. É. Fica aqui comigo, ó. Pau a pau aqui. Meu caminhão morreu. Eu vou ter que derrubar esse cara aí. Ok. Ah, deixa eu passar. Deixa eu passar. Talvez seja. Mas sem carga. Tá sem carga. Tá sem carga. Tá sem carga. Vamos ver se tá subindo observação. A de olho. Normalmente é pra padernar. É. Tá sem carga. Ai. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora, recalculando. Prepare-se para virar a direita. Virem à direita. Saia agora. Ok? Falei um tempo, deixei. Foi bem a baixa ali. Feijeiro do quadriso ea fone. Vire que saia! Acabou, vou dar uma freada e vai dar na minha traseira, cara. Fica andando por um lado, se colocar aberto. É verdade, sim, para me dirigir. Está me dirigindo. Peguei a direita. Falei? Falei que ia bater? Bateu? Bateu. Eita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Do lado, você aperta o freio com tudo, aí complica, cara. O que ele falou? Não deu de nada. Ele falou que você freou sem precisão. A sua traseira está no lado, meu caro. Fiquei que se... Vai longe! Sim, sim, mas eu estou tendo uma distância bem razoável de freiar, cara. De um lado eu vou frear de novo. Tipo assim, eu tô jogando no pedal, pedal ele é duro pra apertar o freio. Pedal muito complicado. Eu acho que eu não tenho press. Ah, atrasados pra terem descalos. Também, eu vi. Colégamos a murida a rua e cobrou o carro. Parou. Fiz igual o Marcos de cor sem precisão Sem precisão, foi o outro cara que criou isso Tem que ser adolescente mesmo Menor, deve ser menor Para variar Ele era o erro Nossa parada não é rotatória É rotatória agora? Na rotatória pegue a primeira saída Achei um barbeiro aqui Bate-bate no No Carinho No brecou o caminhão Saia agora Mano, bate aqui Aí Esses botes estão Esses botes estão Na rotatória É a primeira saída O cara não sabe onde tem que ir Continuem a direita e depois vire a direita Só que eu bati Ah mano Que isso O cara fez Virem a direita Fui Ele não sabe onde tem que virar Aí eu peguei e deixei ele passar Só que ele não passou Aí eu peguei e fui passar ele Aí ele bateu em mim Fui É que ele tá sem carga É que ele tá sem carga Então ele não sabe onde tem que ir Que é ir na frente Então não vai na frente né Caraca Euro Euro é fogo quase disso né Euro é fogo quase disso né Euro entra muita gente que É pra muita gente aí E depois ele tá só zoando É muita gente que já joga pra esquerda É Continuem a direita Dá um toque nele Ou mais uma e tchau Você lhe para E a direita Prepare-se para virar a esquerda E também o cabelo Você vê que aqui sempre entra passar aqui gente né E ainda bate no x Virem a esquerda É aqui tem mais gente e joga né É a que aqui é mais antiga né Muita gente só tem É a esquerda aí ó Eu sei mas meu caminhão morreu Eu não quero Sai a stragote Esse brasileiro vai ficar atrapalhando Aqui daqui Agora ele virou aí Meu caminhão morreu Vai passar a passe Não fica colado 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 Prepare-se para virar a esquerda Virem a esquerda A esquerda aqui né Que esquerda Não fica colado Acho que esse brasileiro tá achando que a gente vai jogar mais uma né Ah então mas não vamos Aqui estamos São e salvos Ah isso aqui não Eu saio daqui pra não atrapalhar Nossa tão fazendo churrasco aqui perto de casa Mó cheiro mano Tá todo mundo preparando pro É pro jogo O carnaval Carnaval? Carnaval fora de época Parece carnaval Pessoal Tu dúvida E termina o percurso Aí tava com a carreta ainda cara É O pessoal fala que a gente já vai fazer a pipoca Preparar a TV Tá bom Porque assim não vai fechar Esquenta pra copa É Não esquenta Olha tá lotado o bagulho É Que lo...